E aí, pessoal! Aqui quem falou o Elígio, galera! E das vezes estamos aqui nos Runs das Vezas em torno de 4 anos de setor, sei o segundo no canal. E eu tô aí com o Augusto e com o Zé, eu falei... Todo mundo tá muito animado porque demorou pra caralho pra gente conseguir entrar aqui, velho. O MinTM tava mó cu, o GTA aqui. Vai ter atualização amanhã e a PSM tá toda bugada, tá ligado, velho? Sim. Tá tenso demais. Mas esse aqui, velho, o quarto, ficou muito bom. É o mais equilibrado. Vocês vão ver que dá até pra passar mais de boa do que nos outros. Mas não acaba ainda a dificuldade de passar, né, velho? E também tá um pouco de expulsos em torno agora. E o Zé está no outro time, não tá, Zé? Estou. Pera, eu vou ficar atento aqui. O Augusto, aquela coelhinha gostosa ali na frente. Agora, Augusto... Tô todo praia, né? Vou pegar o Hydra pra matar vocês. Faz isso não. Vai, vai. Um cara subiu aqui já, velho. Um cara subiu aqui já. Então... Tem um cara... Tem um cara e eu aqui em cima. O que que eu faço? Nossa, Augusto! O cara amolagado, velho. Ele não tava ali. O cara transportou um gigantesco ali. Corre. Sim. Fabrício lagado. Não! Ah, filha da puta! O quê? Na hora de pular a barreira, ele pulou pro lado. Já é ele, Ju. Na hora de pular a barreira, ele pulou pro lado, imbecil. O Zé começou a roubar. Ele aprendeu com você a roubar. Eu não. Os caras estão aqui em cima, velho. Não, naquela pesada no do Zé, eu caí na sorte lá. Então, Gustavo, pegou as manhã. A gente vamo cair. Ele viu você caindo. Agora é a vingança, moleque, no Zentorno. Vamos lá. Agora não vai ser fácil pra vocês, não. Sim, mano. Os caras roubou. Agora a gente vai roubar a caneta. Não, eu vou descer. Eu vou descer da plataforma e vou pegar o Zentorno. Duvido. Vou roubar lá na frente. Eu duvido. Não tem como aqui pelo cantinho. Beleza, moleque. Já passei ali pra dar um choque. Ah, caralho. O cara me jogou ali. Bati de frente com alguém, velho. Ai. Nossa, quase que eu capotei aqui. Ah, ia pegar o Zeal, mano. O cara me empurrou. Não, pior que o time mesmo se atrapalha, tá ligado? Peguei muita gente ali, mano. Deixa eu ver. Acho que derrubei um. Vai. Derrubei ninguém. Não acredito. Não creio nisso. Eita, que isso? Veio um cara em cima de mim todo lagado, velho. Eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Eu fui tirar no cara e eu me jogo no negócio. Tem vários malucos lagadão de carro. Não, pera. Tem que ter alguém. Ah, bateram em mim, velho. Eu vi. O cara tava na minha frente. Da onde veio esse cara, mano? Miserável. Se não fosse ele, eu queria te derrubar. Você não ia não. Eu tava de olho. Não ia. Tava atrás do maluco. Derrubei. Não caiu, ladrão. Caralho. Ah, o cara tava na minha frente também. Agora ele caiu. Caralho. Nossa, no finalzinho. O cara foi bater nele. Mano, tem vários caras aqui no final. Ah, o maluco me derrubou, velho. Cara, o cara chegou no final. Já era, perdemos. Chegou. Vai lá e rouba. O maluco do meu time roubou. É fácil. É o jeito. Olha, eu bato no cara pra eu sou filha da puta e me ir lá e derrubar. O cara no finalzinho morreu. Que triste. Cadê? Como se rouba nessa bosta aí também? Vamos lá. Se joga, se joga. Ué, você que sabe roubar. E eu que sei roubar. Não sei roubar não, filhote. Você falou. É mó fácil roubar. Eu falei isso quando eu falei isso. Nunca eu falei isso. Nossa, o tanque foi o primeiro a me matar. Já era. Ele se jogou. Só... Ô, da plataforma. Faz o seguinte. Se joga na parte azulzinha lá atrás, ele. Que tem tipo dois muros. É lá. Mas você tem que ficar do outro lado da plataforma. Do lado, no caso... Como que eu vou te dizer? Sei lá. Direito. Não, robô. Como você não sabe? Nossa, deu para o moleque no finalzinho. Finalzinho não. Tinha mó caminhão ainda. Não, ele tá no finalzinho também. Cara, mó lagada esse, cabão. É. Caiu, Elidio? Não conseguiu assistir o Elidio. Ixi, ele tá subindo. Ele tá subindo. O cara tá de tanque, Elidio. Pode ir de boa. Pode ir de boa. Eu vou chamar o Leste. Peraí, deixa eu ficar fora do radar. Conseguiu? Conseguiu ficar em cima da plataforma? Elidio conseguiu. Beleza, beleza. Aí sim. Fica invisível. Eu tô de olho nele. Ele tá subindo. Esconde, esconde, esconde. Ele subiu. Se esconde. Cai! Inferno! Ah, vai subir. Ele ficou. Eu olhei, só tinha um tanque lá subindo. Pô, tenta aí. Eu vou atrapalhar os moleque. Vou tentar matar vocês, ó. Ah, tem que passar agora. Tem que passar agora, velho. A voz do Elidio. Tem que passar. Não, agora é concentração. Concentração, língua pra fora de concentração aí, ó. Língua pra fora. Vou escatar minha arma. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, Elidio. Vai pra morte. Não, espera. Calma. Cadê você? Ó, seguinte. Tenta, tenta andar acompanhando o meu carro. Vou ajudar vocês. É, mas tem que ter precisado de ser um dos caras do outro lado, né? Vai, Elidio. Vai, Elidio. Isso, isso. Tô protegendo. Ai. Cuidado aí. O cara tá me bloqueando aqui. Sai, Fabrício. Vai, Elidio. Vai, Elidio. Vai, Elidio. Putz, grita. Ai, atrapalhou o moleque. Ai, quase, Elidio. Quase. Corre. Sobe, Augusto. Não, sobe. Subi, subi, subi. Vai, Elidio. Vai, Elidio. Vai, Elidio. Vai, Augusto. Mano. Tá, eu e o Elidio e o outro cara aqui. Vai lá, vai lá. Eita, pega. Filha da puta. Ah, na moral. Vou chegar, Elidio. É pra você. É pra você. O Augusto tá quase. O branquinho tá ligeiro. Pode tirar nele, calma aí. Tem um cara atrás de você, Augusto. Ah, não. Seu time. Vai, vai, Augusto. Vai, 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 vai. Não. Ah, não. Ah, não. Que menina foi essa, Augusto? Na moral. É que ele tá olhando pro branco, aprendeu de pular. Ah, vamos torcer nosso time pra alguém ganhar agora, né? Pelo menos pra gente conseguir outra rodada ainda. Eu acho que eles vão conseguir chegar lá. Esse é o Eric, que é o filho da puta aí. Esse Eric, que é o filho da puta aí. Esse é o Eric, que é o filho da puta aí. Vai, o Kabum tá lá. Ah, o Kabum já pegou RPG. Ah, o Kabum pegou RPG, já era. Tô esmolvando o pé doida. Ó, você vem aqui, você joga aqui, ó. É, só que eu me joguei torto. Torto. Vai correr. Torto. Ah! Assim. Dois tem, que tem. De droga, eu ia ficar querendo dibrar ele. Os três chegou, velho. O outro catou o Chopper. Chopper? Sei lá. É que no... Eu chamava Chopper no... Call of Duty, se não me engano. É Buzzard aqui. É Buzzard. Buzzard. O cara tinha que Buzzard lá no longe. Buzzard. Mata esse cara de amarelo, esse cuzão me derrubou. Pega o hino. Como você caiu, Augusto? Eu pulei. Ele pulou. Você pulou pro lado mesmo? Ele pulou pra morte. É um viador lá no atacante. Pega! Vocês viram que estão passando por cima do amarelinho? Mano, esse é o Manuel Vieira que tá com... Vai, Manuel. Você tá com o Buzzard. Ele é um lixo, velho. É um lixo. Não precisa querer controlar o helicóptero. Ele é um lixo. Um cachaceiro plantando o helicóptero. Ele tá todo torto. Vai, cara. Meu Deus. Olha lá. O garoto bateu. E não acerta. Olha, velho. Tudo torto. Olha lá, velho. Olha lá. Tá bem atrás dele. Por isso que eu prefiro o Hydra. Ele vai se matar. Tô vendo ele se matar. Ah, o Kabum tá matando. Pelo menos... Uh, quase matou. Mata esse helic, velho. A Kabum tá de tanque? É. Mata. Aleluia aí. Você vai fazer a camikaze com o Buzzard. Vamos lá, galera. Agora a gente tem mais jeito. Tem mais um agora. Agora vamos ganhar essa porra de novo. Não, pera aí. Só tem esse touro da mesma cor aqui. Que porra é essa? Não, é? Não, tem amarelo lá no fundo. Vou catar amarelo. Caraca, velho. Tem moleque que passa fome. Sai pegando todo o sinalizador. Sim, mano. Ele sai correndo em reta, assim, catando todos. Sim. Olha o Zeal ali. Ele acabou de dizer a curulhu. Vou jogar um capacete, desgraça. Pra me ocultar. Tô todo torto. Olha aí, sem torto. Meu Deus. Todo mundo errou, velho. Meu Deus. Caramba, que bando de cabazos. O time vai tudo junto também. Eu acertei. Olha o Kabum. Kabum é o cara. Esse Kabum é o cara, velho. Quase. É o bichão. Kabum é o bichão mesmo. Tá amacei o maluco, olha lá. Cara, meu, cuzão. Vamos lá, eles. Vamos lá. Jogar sério agora, hein? Jogar sério. Essa plataforma direita tem que pegar bem de lado. Se você vir um pouco... Tem, tem que pegar... Tem que pegar... Tem que pegar... O ruim que é a plataforma muito curta, velho. Tipo, eu fui dar meia volta pra tirar o cara, aí eu caí. É muito ruim. É, aqui o tempo de vibração tem que ser bem... E tipo, o carinha do GTA, ele é... Ele é doente. Se vir um pouco, ele vai com... Uau, cuz. Você viu? O moleque foi arregaçado ali. Parece que ele não morreu ainda. Se ele não morreu agora, ele vai morrer. Quase sim, mano. Era você? O moleque até beijar... Ai! Ficou o corpo dele ali ainda. Eu derrubei o corpo. Se vocês ganharem, isso aqui vai ficar dois a dois, né? Aí a próxima decide. Bora, Erky Kill. Bora, seu otário. O cara descerou na foto? O louco, Eligio, no meio do vídeo do Eligio. Olha lá, ele foi, ele foi! Ele foi! Ah, não! Filho da puta! Agora morreu. Nossa, trouxa! Eu quase peguei ele de ré, mano, seu otário. Ele humilhou o Eligio, velho. Não, eu vou pegar ali ele de ré. Olha o sinistro, olha o sinistro, olha o sinistro. Seria uma pena se eu pegasse ele. Ele se jogou também. Se jogou, né? Beleza, é muito... 2A, 2A, 2A pelo menos agora. Minha testa tá até rosa, mano, por causa do meu cabelo. Meu cabelo tá derretendo. Bora, Augusto. Bora, bora. O cara tá com a frente de cabelo azul, mano. Que bosta. Ó, Augusto, vê se o sinalizador foi mal. De boa, de boa. Bora, cuzão. Aqui dá pra chegar de boa no lixo, né? Olé, olé. Você era o primeiro? Eu era. Não. Nossa, esse Diego, velho, veio... Caraca, moleque. Deixa eu derrubar, cacete. Os caras da sua equipe é mó bom, velho, com o Zen Torpo. Derbei. Vai, 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 vai. Boa. Tá bom. Ah, isso aqui já foi tarde. Vai, 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 vai. Caralho, time, que isso? Vamos passando agora. Vai, Lidio, eu vou te ajudar, hein? Tô olhando aqui as câmeras. Pode ir, Lidio. Fudeu muito. Nossa, tô fazendo arrasta. Cuidado, cuidado, cuidado com o vermelho aí, Lidio. Muito Augusto. Atenção, se você não gosta de palavras de bascalão ou ofensas de jogos online ou sua mãe estiver do lado, por favor, feche o vídeo ou avance para o minuto abaixo. Obrigado e é nóis. Vai, corre, 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 sobe, sobe, sobe. Não! O que aconteceu? Filha da puta pegando tanque, ladrão do caralho, arrombado de merda. Filha da puta, moleque ladrão, lixo, cadê essa bosta aqui? Vai se fuder, mano. Lixo do caralho, filho da puta. E eu, seu ladrão de bosta, filho da puta. Pau no cu do caralho. Vai aprender a roubar lá no congresso, arrombado. Tu e a tua mãe, aquela vadia do caralho, aquela escrota, arrombado, filho da puta. Ladrão do caralho, filho da puta. Vai embora daqui, ô seu otário. Tu nunca mais vai jogar aqui não, ô caralho. Eu vou roubar seu PS4, vou enfrentar essa porra no seu cu, seu filho da puta. Você é um baitola, o filho da puta de bosta. Seu fracassado do caralho, fracassado. Nossa, acho que o moleque nem vai jogar mais no GCA hoje. Amo vocês, vem nesse já, esse já é arrombado. Ele vai mudar até de endereço. Filha da puta, fica estragando o jogo dos outros. Adiciona no Cibia, pode mandar aí com o Adiciona todo mundo nesse já arrombado, filho da puta. E caindo contra o Ja Gameplay. Agora é hora, hein, Elidio? Ah, já, já. Esse moleque tá lascado, né? Vou botar até um no Toba aqui agora. Vamos ganhar, pelo amor de Deus. Foco, foco na foca na foca. Deixa eu ver, quem tem mais? Tá igual? Ih, tá igual, tá igual. O Kabum que é no mesmo time que tem o bicho... O Kabum é cabuloso. O Kabum é cabuloso. O Kabum é explosão de... Deixa eu me amovar agora, meu irmão. Vamos, velho, vamos, tio. Começamos na boa. Começamos na boa. Vantagem. Mano, o esquema... Ó, fica de olho só pra derrubar, né? Não é pra pular à toa, não, hein? Esse carro só tá no nasal e vou pegar um branco. O que é isso, Kabum? O Kabum vai entrar comigo no mesmo carro, quer sentar no meu colo, viado? Ah, já caí lá embaixo. Ui, eu quase caí lá em cima. Ai, eu vacilei, 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 vacilei muito. Eu caí, tô perdendo tempo aqui embaixo. Eu também caí. Ai, ai, ai. Deu bem, deu bem, deu bem. Comecei bem. Já caí, eu também não freio o carro. Ai. Ó, o moleque falou que, mano, me perdoa. Coitado dele, eu tô até com dó agora. Eu matei um cara no ar. Olha, cuidado quando você derrubou o cara. Ai, o meu tava caindo e ele bateu no carro do outro. Ah, se fosse com o meu agora, ia ficar muito puto. Tá porra! Caçaram o maluco ali. O maluco saiu... O cara foi pesado, mano. Eu tô morrendo, eu sei o meu ar. Bora, só esperar aqueles dois ali. Tá, vai, tá indo, tá indo. Peguei. Não, quase peguei, velho. O carro muito... O bicho lagado. Lagado, velho? Vai, 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 vai. Na minha visão, eu arregacei. Vamos, eles não tão indo muito pra lá, tá ligado? Eles não tão sem passar direito, não. Peguei, cheio. Ai, errei, mano. Vai, deu bem, deu bem o Eric. Boa, boa. Boa, 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 moleque. Vingança, 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 vingança. Só tem dois, só tem dois, só tem dois, só tem dois. Já era o já. Ganhamos? Ganhamos, moleque? Agora vamos, moleque. Cê é louco. Vamos, vamos. Se tiga... Agora eu gostei, agora eu gostei. Agora o sangue tá quente, hein. Agora o sangue tá quente, tá fervendo, moleque. Você era só xingar pra tirar a alma, pra dar aquela lavada. Tava precisando. Nossa, eu fui o único que não matei ninguém. Ô, vamos ganhar. A gente já... Cês já apostaram 10 mil? Postei. Caralho, eu apostei. Devegar dinheiro pra caralho se a gente conseguir ganhar. Mano, a gente tá com 1 a 0. Ganhar essa aqui, GG. Tem que sobreviver 1. Boa que agora ninguém vai roubar, tá ligado? Depois daquilo, né? Quem vai roubar? Será? Será? Ou se alguém vai querer que eu vou lá, hein. Pegar o PS4 e estuprar o PS4. Eu preciso de um sinulizador, velho. Senão eu vou levar um rola. Pega aqui. Aí, pegou? Um peguei, um peguei. Aí, boa. O lixo é o point. O lixo é o point. Ó o Augusto. Caralho, Augusto. Vai, cagada. Eu vi o Augusto caindo. Pra mim ele caiu. Foi lag, foi lag. Nossa, tem muita gente aqui. Pera aí. Tem mesmo. Ai, ai. Ah, me derrubou, mano. Aí, aí. Um monte de cara caiu. Sempre esse Diego. Mano, esse cara tá me marcando, velho. Na moral. O lixo. Boa, Zéu. O Zéu tá na frente, hein. Pera aí, Zéu. Pera aí, pera aí. Pera aí que... Relaxa um pouco aí, hein. O Zéu tá indo que nem louco. Tem muito cara aqui, velho. Pera, deixa eu olhar. Deixa eu olhar ao redor, Zéu. Ó, cuida da tua laranjinha. Ele tá olhando pra vocês, Henrique. Tô, tô vendo. Olha esse já. Ele tá aqui na minha. Só tá esse laranja aí, hein. Ele tá buzinando ainda pra você. Ah, moleque. Tem alguém do outro lado? Tem sinistro. Do outro lado, não. Eles tão subindo. Do outro lado não tem ninguém. É, tá subindo do outro lado. Tô ficando em som de mim, mano. Tá você e... Ah, o cara roubou, velho. Já era. Quem que roubou? Deixa eu ver. Vou até me jogar. Roubou. Prefiro morrer do que por dia a vida, né. Nossa, ele já lá roubou. Não, beleza, beleza, beleza. Não, vou ver o nome dele. Nós marca ele e derruba ele já de cara. Não é que sou eu, já? Não, Davi Silva, beleza. Davi? Ah, beleza. Vocês tão vendo aí, né, galera? A gente espera o pessoal não roubar. Pede pra eles jogarem na moral, mas os caras ainda continuam roubando, beleza? É isso aí, tá vendo? Depois que neguinho é banido, chora. Beleza, beleza. Beleza, moleque. Beleza, beleza. Beleza. Não, vamos lá. Se a gente ganha esse queixo, o que a gente ganha, né? Era duas rodadas, não é? Não. Não, é. É, duas. Não, não sei. Eu não entendo isso aqui, é muito bugado. Ó, o cara já desceu. O cara já desceu. É, já votaram que roubou. Foi? Foi não, pra mim não foi não. Eu derrubei ele, velho. Lagou. Ah, bichinho lagado, velho. O que é isso? O mal, Elidio. O cara todo lagado, velho. Vai, Elidio, vai, Elidio. Vai, Elidio. O cara do meu time todo lagado. O cara do nosso time. Vai, 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 vai. Não deu feio. Foi quem bateu em mim. Foca lá no Jaime da VCU, velho. Você tá lá na frente. Sim, eu ia roubar ele, velho. Só que eu bati. Os dois ladrão lá na frente. Calma aí, eu vou mirar no Davi. Deixa eu ver no Davi, tá? Double kill! Vai. Já mandei logo um double aqui. Derrubei. Boa, boa, Elidio. Derrubei? Derrubei não. Os caras andando juntinho, velho. Veio os dois. Foram até pra morte de mãos dadas. Ah, não tinha velocidade, droga. Tem um que tá chegando, tem um que tá chegando. Corre, corre, corre. Vai, vai. Ah, não, eu tô aqui. Foca ali na frente. Ih, esse cara é piruletando, não é? Não sei o que é isso. Ele que vira ela ali, todo furgante ali. Tortão. Olha lá, ele vai voltar, ele vai voltar. Eita, os caras viram que nem louco. Agora ele vai. Uau, era, moleque. É do Elidio. Se você desce lag ali, moleque. Caraca. Tipo, se você não pegasse ele e ele desse lag ali, Ju, eu ia levar. Beleza, se fudeu ali. Vamos lá, agora só falta esse trouxa e ladrão do caralho. Pode notar aí, nunca mais eu posso passar nenhum vídeo aí. Nunca mais, ninguém vai ver esse moleque na vida. Nossa. Só focar ali, Augusto. A paredinha ali, hein? Aham, eu quase caí. Foca na direita que eu vou focar na esquerdinha dele. Beleza. Esse aí já era, mano. Esse aí já era. Já pensou o cara mita e dribla pra você. Caiu. Cai, cai em cima. Beleza, moleque. Ganhamos? Tem mais uma. Não achei. Tem mais uma, não tem? Já o vencedor. Ganhamos. Pelo menos essa vitória aí. O Jato vai desculpar, mas a gente vai desculpar aí. Mês depois do aviso, continuou sendo trouxa. Então, beleza. Não joga mais com a gente, beleza? Então é isso aí, galera. Espero ter gostado. E espero que vocês não tenham levado tudo a sério aqui, beleza? A gente xingou aqui, mas tá na moral também. Claro que a gente tá com raiva, por causa que os moleques ficam atrapalhando um pouco, mas a gente releva aí, a gente dá o aviso pros moleques e os moleques entendem. Quem não entende o aviso, infelizmente, não vai jogar com a gente mais. É isso aí. É uma coisa, Zé. É nóis, véi. E não roubem, galera. Sim, não roubem like favorito. Isso aí, like favorito. Tamo junto, galera. Então é isso aí. Um beijo, abraço, valeu, falou, até mais e fui! Um beijo, abraço, 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 abraço.